Oi gente, bom, nunca gravei um vídeo assim antes, então desculpa a qualidade, deve estar horrível, mas enfim, há um tempo lá no meu Instagram, que é esse aqui, eu postei um story pedindo sugestão das pessoas, porque eu ia pintar o meu culele, e esse eu vou pintar ele, porque ele tá meio quebrado e eu tô meio quebrado, então eu vou estar lendo algumas das sugestões que vocês mandaram lá no meu Instagram, então aproveita pra já seguir lá, porque aí eu sempre vou estar customizando coisas aqui, então se você me seguir lá, você sempre vai poder dar sua sugestão, e pode ser que a sua sugestão apareça em alguma das minhas coisas, ou em algum dos vídeos, enfim, lendo sugestões como esse, o A, o T, 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 Bom, VictorGab8, disse, roxo, e azul, eu não quero pintar o culeleitor de uma cor sól, eu quero pintar algum desenho nele, então, não, mas, mas assim, obrigado, porque são duas cores realmente muito bonitas, PedroLuisPS, disse, flores havaianas, pois ele foi mais específico e colocou flores havaianas, então, eu gostei bastante dessa sugestão, porque o culeleão é um instrumento bem tropical que foi criado na Bahia, então, realmente faz muito sentido, boa ideia, BrinaBSB, disse, faz um grafite com vários personagens de desenhos animados, eu realmente gostei muito dessa ideia, porque é bem criativa, só que, eu ia precisar provavelmente de um pincel fino, né, por falar dos detalhes dos personagens, e eu também não assisto muitos desenhos, então não conheço muitos personagens, mas a ideia é muito boa, e aí, K1, 2, falou, Galáxia, e Karol Silva, 40, disse, universo, como vocês podem ver no meu canal, eu gosto muito de Galáxias, ou como vocês podem ver ali, naquele quadro, ou naquele quadro, ou naquele quadro, tudo Galáxia, eu sou afastado por Galáxias, então vamos de Galáxia, vamos lá, Bom, gente, primeiramente eu comecei tirando as cordas, no seu caso, se você for pintar um culeleão, obviamente, depende muito da pintura que você quer fazer, se você vai ter que tirar as cordas, sim ou não, no caso, se você for fazer uma pintura no culeleão inteiro, como eu estou fazendo, aí sim você tem que tirar as cordas, se você for fazer uma pintura mais simples, tipo atrás, ou só na frente, uma coisinha mais simples assim, aí você não vai precisar, Pra tirar as cordas é muito fácil, é só você folgar o máximo que você puder a tarraxa, e depois é só você puxar a corda pra fora muito simples, depois, eu vim com uma lixa, uma lixa normal, e comecei a lixar o culele, assim, normalmente, é só lixar, isso não tem nenhum segredo, é só você passar a lixa no culele, porque assim vai deixar a tinta fixar melhor, e também vai deixar durar mais tempo, então é realmente muito importante, lixem, se você for pintar qualquer coisa de madeira, tá bom? Daí bem no meio, quando eu estava lixando, eu resolvi tirar a tarraxa também, todos esses parafusos, todos esses ferros, no início eu não queria, porque eu achava que ia ser muito complicado, e que talvez eu não conseguisse colocar de novo certinho, mas eu só pesquisei na internet, é muito simples mesmo, não precisa se preocupar, se você for pintar o culele inteiro, faça isso, porque é realmente muito melhor, Depois de pintar tudo, eu vim com um pano seco mesmo, só pra você tirar o excesso do cestinho de madeira e a lixa que ficou ali, só pra limpar e pra deixar preparado pra você vir com a tinta Bom, pra começar a parte da pintura, eu vim primeiramente só com uma camada bem fina de preto, porque eu vi na internet, que se você pintar muitas camadas de tinta na parte de trás do culele, pode ser que interfira no som, e deixe o som pior do que estava antes, e eu fiquei com medo Aí eu tive uma ideia brilhante de fazer essa glaxia, no estilo que tá bem no banho do meu canal, que é meio que escorrendo assim Primeiramente eu vim com um pincel mesmo, espalhando a tinta normalmente, mas se vocês perceberem, fica texturizado quando eu passo com o pincel, fica meio que as texturas das cerdas do pincel E aí, quando seca, vai ficar super texturizado, então a gente tem que vir com uma esponja e pintando batidinhas, que aí vai deixar bem uniforme e também ajuda em espalhar mais, então usem uma esponja Depois que eu pintei de preto, eu já tava até pensando em deixar desse jeito, porque pra mim já tava ótimo, mas obviamente não, né, esse não é o objetivo aqui Mas eu realmente aprovei Bom, aí depois de pintar tudo de preto e deixar secar, obviamente, eu vim com um lápis branco e vim fazendo a marcação de onde eu vou deixar aquele efeito tudo escorrendo Nessa parte não tem muito segredo, no seu caso, se você for fazer qualquer coisa que você precise, fazer um esboço, use um lápis que é sempre bom, porque dá pra apagar sim com uma boa racha Então é muito melhor você fazer com lápis do que ir direto com a tinta, porque tem chance de você errar e dá muito mal, então sempre façam seus esboços Depois de fazer a marcação de onde vai ficar a galáxia, é só começar a pintar a galáxia Pra pintar a galáxia é muito simples, as cores que eu uso são azul, branco, preto e vermelho Mas você pode fazer de acordo com o que você quiser, porque a galáxia é realmente algo muito aleatório e misturado, então não tem muita regra não Você só precisa se preocupar com espalhar direitinho com a esponja, que além de misturar as cores, também vai tirar a textura Então façam isso, não só em madeira, mas em qualquer uma tela, assim, se você for pintar uma galáxia, sempre façam isso Eu já pintei muitas galáxias, então eu sei muito bem como é que é E se você achar que mesmo assim tá difícil, é só você pesquisar uma imagem de galáxia e você pode tentar ir seguindo com aquela referência No caso eu só pintei, por enquanto, a galáxia aí na parte de cima do colorê, porque depois eu vou pintar no cabo Depois de pintar as cores da galáxia, vem a parte mais divertida Você vai vir com a tinta branca e uma escova de dente ou um pincel mesmo E aí você vai dando batidinhas ou no caso, assim, com o dedo, só que você tem que ter muito cuidado Testar antes, sim, um papel ou algo do tipo, porque pode ser que você nunca tenha feito isso antes e pode ser que dê muito ruim Tipo, caia pedaços grandes de tinta branca e não fique parecendo com as estrelas, então Testa antes de um papel se você for fazer Mas não tem muito segredo, é só você ir fazendo assim de longe Eu tapei com papel assim a parte preta pra não cair tinta branca no papel Mas é muito simples, é só você ir fazendo isso que fica com efeito muito bom E também tome muito cuidado pra não usar muita tinta branca e fazer muito que aí vai tampar toda a galáxia, vai ficar tudo branco Daí depois de fazer as estrelas, eu venho com um pincel preto e retoquei aquele efeito lá do escorrendo Porque, querendo ou não, mesmo tampando com papel, cai a tinta branca ali nos espacinhos E é só retocar mais com preto que aí fica ótimo Bom, e depois disso eu só vim fazendo a galáxia como vocês já viram lá em cima no cabo E por fim, eu fiz como lá em cima, eu fiz as estrelas na parte do cabo Não tem segredo também E é muito simples, muito fácil E é isso Bom, gente, por fim, a gente vem com o primer Pra quem não sabe, o primer é meio que um fixador pra que a sua arte, o desenho, a pintura que você fez Dure mais tempo e também ele não estrague Ele fique mais resistente à água, essas coisas Tem dois tipos de primer Que um é o spray que eu tô usando E tem também o líquido Uma tinta, assim, transparente E, sinceramente, eu prefiro a tinta mesmo Eu acho o spray meio difícil de usar Mas, no caso, é o que eu tinha Então eu usei, mas Não tem muito segredo também pra passar E também tem dois tipos de primer Que é o fosco e o brilhoso Aí depende muito do seu gosto Qual você quiser No caso, eu tô usando o brilhoso Porque ele dá um acabamento, assim, mais Brilhoso Mas você também pode usar um fosco Isso vai muito tudo do seu gosto Mas os dois ficam ótimos O importante é você usar qualquer um dos dois Eu botei o colô em cima desse suportezinho Pra o primer não espirrar em outros lugares E é só você aplicar de longe Se você estiver usando um spray Você aplica de longe pra não ficar muito excesso de primer E se você também estiver usando a tinta A versão líquida Também você tem que tomar cuidado Pra não usar muito E deixar muito excesso E também você tem que passar Depois que o colorei estiver seco E depois você deixa secar E depois de tantos trabalhos Esse finalmente é o resultado final Do nosso colorei Nossa, isso foi muito Pendido Enfim Eu amei como ficou E ficou muito ótimo Depois que eu coloquei as cordas Obviamente Ficou muito, muito, muito Ficou muito top Eu achei Se você gostou também Não esquece de deixar o seu like E se inscrever no canal E deixar a sua sugestão aí nos comentários Porque eu vou estar também Fazendo muitas outras customizações Aqui Nas próximas semanas Aqui no canal Então já deixa a sua sugestão Do que você quer que eu customize E é isso gente Vejo vocês no próximo vídeo E tchau